Eu sei que já faz muito tempo que a gente volta aos princípios Tentando acertar o passo, usando mil artifícios Mas sempre alguém tenta um salto e a gente é que paga por isso Fugimos pras grandes cidades, bichos do mato em busca de uma nova sociedade Escravos de um novo rito Mas se tudo deu errado, quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Eu não quero mais nenhuma chance, eu não quero mais Revanche! Eu não quero mais nenhuma chance, eu não quero mais A favela é a nova senzala, correntes da velha tribo E a sala é a nova cela, prisioneiros nas grades do vídeo E se o sol ainda nasce quadrado, a gente ainda paga por isso E a gente ainda paga por isso E a gente ainda paga por isso E a gente ainda paga por isso Eu não quero mais nenhuma chance, eu não quero mais Revanche! Eu não quero mais nenhuma chance, eu não quero mais Um café, cigarro, um trago, tudo isso não é vestido São companheiros da solidão, mas isso só foi no início Hoje em dia somos todos escravos, e quem é que vai pagar por isso? 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 Eu não quero mais nenhuma chance, eu não quero mais Revante, eu não quero mais nenhuma chance, eu não quero mais 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 Eu não quero mais